Bem, gente, nesse momento nós vamos aprender agora com a Smiles. Também uma jogada legal que a Smiles tem. Se você fizer parte do clube Smiles e tiver os cartões bons da Smiles, no caso os Infinites, por que os Infinites? Porque nós temos o Infinite pelo Bradesco, a emissão, temos pelo Santander, temos pelo Banco do Brasil. Aí cada banco tem as suas regrinhas de benefícios e tal, mas no caso a pontuação deles para quem faz parte do clube é a mesma. Quatro pontos a cada dólar gasto, tanto no Bradesco, Santander ou Banco do Brasil. Se você não tem um cartão como esse, mas tem um cartão internacional, Gold, Platinum, para começar não tem problema nenhum também ter um cartão como esse. Depois você vai galgando para chegar ao cartão supremo deles, que é o Visa Infinity. A Smiles também sempre tem promoções. E uma das promoções da Smiles é ficar atento ao cupom de desconto que a Smiles tem, que eu vou mostrar para vocês. O Clube Smiles tem a partir de mil milhas por mês. O plano mil da Smiles, você ganha mil milhas por mês e vai pagar R$42,00 por mês. Sempre tem uma promoçãozinha, compre mil milhas e ganha mais R$4 mil milhas na hora, como eu estou mostrando na tela do vídeo para vocês. No plano dois mil, você vai pagar R$74,10 por mês, vai ganhar R$2 mil milhas por mês e receba R$16 mil milhas em até cinco meses. Então, essas promoções que vocês estão vendo aí. R$5 mil milhas por mês, R$153,90. O plano R$7 mil, você vai pagar aí no plano R$7 mil R$208,05. No plano R$10 mil, você vai pagar R$284,05. E no plano R$20 mil, que é o plano máximo deles, você vai pagar aí R$778,00 por mês. E você se torna cliente diamante, categoria suprema da Smiles, tá certo? E aí tem vários benefícios, como por exemplo, uma passagem de espelho grátis no Brasil e na América Latina, pela Gol, voando com a Gol, logicamente. E outros benefícios, como prioridade no embarque, cancelamento de passagem, entre outros benefícios mais que o Clube Smiles te dá. Não recomendo esse plano, porque você pode chegar ao diamante usando os cartões e acumulando pontos aí com o Clube Smiles sendo milhas qualificáveis, tá? Então, não necessariamente é necessário você assinar o Clube Diamante, o mais caro aí. Não recomendo de jeito nenhum. Recomendo assinar o plano meu aí, que é o mais barato, pra você poder participar também das promoções, transferindo os pontos para Smiles e ganhar até 100% de bônus. Tá certo? Bem, no seu aplicativo ou no site da Smiles, você vai clicar, por exemplo, em promoções, tá? E você vai verificar se você tem algum cupom de desconto da Smiles, tá? Então, você vai clicar em notificações ou clicar aí em cupons de desconto ou na minha conta, mas o mais importante é ver cupons de desconto. Clique em cupons de desconto e você vai ver se aparece algum cupom pra você aí. No caso aqui pra mim, aparece zero. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu tinha de desconto nesse aplicativo do Smiles, tá? Vocês estão vendo aí que apareceu pra mim o seguinte. Você possui um voucher para compra de milhas, aproveite seu desconto para completar o seu saldo de milhas, 75% de desconto, 30 mil milhas disponíveis até dia 22 do 6, que foi o prazo que tinha pra comprar milhas, tá? E aí eu clico em compra agora, aplico o desconto e eu ganho 75% de desconto em mil milhas, tá? Eu ganho 75% de desconto nas milhas, tá ok? Então, vendo esse cupom que vocês estão vendo aí, que eu estou mostrando, vocês viram que no meu extrato aparece aí, ó, compra promocional de milhas, 30 mil milhas, tá certo? E vocês devem estar vendo aí logo abaixo, loucos por férias, bônus de 9 mil milhas, crédito do Ciclégio de 10 mil milhas, loucos por férias, bônus 4.500 milhas, e programa de pontos da caixa, 5 mil milhas. Foi o quê? Uma promoção que aconteceu, que eu transferi os pontos desses cartões parceiros para a promoção, e assim eu vou ganhando mais milhas baseado na promoção que vai acontecendo. Então, eu estou sempre ligado nas promoções que acontecem. Essa é uma das, tá? Uma das, cupom de desconto da Esmais. Você pode receber com 85% de desconto, 75%. Tem colegas do canal que recebeu com 85%, tá? No caso eu, 75%. Então, mil milhas, como aprendemos na aula anterior, mil milhas é igual a 70 reais. 70 reais vezes 25%, eu tenho desconto 52,50. 52,50 menos 70 reais, 17,50. Ou seja, na promoção Esfera, transferindo para o TudoAzul, eu paguei 17,50 ao milheiro. Comprando 30 mil milhas Esmaios na promoção, 17,50 ao milheiro. De novo, a mesma situação. Ou seja, paguei a cada milha 0,0175, menos de 2 centavos a milha. Então, aqui também eu levaria lucro vendendo essas milhas. E aí, gente, vão surgir outras promoções, tá? Santander transfira para Esmaios com 80%, com 100%. Transfira da Caixa para Esmaios, com 80% de desconto, até 80%, para quem é cliente do clube, que eu mostrei para vocês. Por exemplo, está rodando essa promoção da Caixa, até 80% de bônus, para quem faz parte do clube. Então, vamos pegar como exemplo, 80% de bônus agora da Caixa para a Esmaios, para ver se vale a pena. Então, se eu tenho, exemplo, 5 mil pontos da Caixa, 5 mil pontos, eu transfiro para Esmaios. Me cadastrei no Clube Esmaios, Esmaios, sou cadastrado ao programa da Caixa, porque eu tenho os cartões da Caixa, e transfiro para Esmaios depois que eu me cadastrei. Eu vou lá, coloco o meu CPF no programa e me cadastro, tá? Sempre é importante você saber que você precisa se cadastrar conforme eu estou mostrando, cadastre-se, coloque no CPF, tá? E nessa promoção do caso da Esmaios, você está vendo aí que ele fala 80% de bônus, mais 80% de desconto para comprar milhas, tá? Então, se eu transfiro para quem é cliente do Clube Esmaios, Diamante, ganha 80% de bônus na transferência e mais 80% para comprar. Quem é cliente do Clube Esmaios, demais clientes do clube, 60% mais 60% para comprar milhas, tá bom? E aí, no caso, eu vou transferir, por exemplo, 5 mil milhas, tá ok? Então, no caso aqui, quem é cliente do Clube Esmaios ou Esmaios Diamante, 80% de bônus mais 80% de bônus na hora de comprar as milhas, tá? E os demais clientes, 60% mais 60%. Sempre é bom você ver aqui, a regrinha da promoção e quando que acaba, tá bom? Pronto. Feito isso, na tela do vídeo, vocês estão vendo aí que eu transferi 5 mil milhas e vou ganhar 80% de bônus em cima. Então, 80% de bônus e vou ganhar 4 mil milhas. 4 mil com mais 5 mil, então eu ganhei 9 mil milhas. Quanto que saiu, então, Leandro, para essa promoção aqui? Neste caso, eu transferi 5 mil milhas da caixa para Esmaios, ganhei mais 4, são 9, então 9 mil milhas. 9 mil milhas eu posso. No caso, como eu não comprei nada, só ganhei aqui, no caso que é a transação do cartão, 9 mil milhas eu posso vender a 23, 26 reais, colocar ali junto com o jogo, né? Posso vender ali por menos de 17,50? No caso, essas milhas, como eu não comprei nada, eu só ganhei, eu vou tentar fazer o máximo para poder jogar ali e ganhar dinheiro. como a Hot Milhas também está comprando ali as milhas a um preço X, para cada milha, para cada companhia aérea, eles pagam valor. Então, eu vou simular com vocês no Hot Milhas agora a quantidade de milhas que eu tenho junto a Esmaios, tá? Então, nós estamos vendo aí que eu tenho nessa jogada, eu transferi a caixa, transferi outras, esse crédito que vocês viram aí, comprei milhas também, eu tenho 800 mil, 466 mil milhas e Esmaios. Eu já comprei, já troquei por produtos e tal, nas minhas jogadas, nesse momento aqui eu estava com 1 milhão 278 mil milhas do período de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Aqui é um período, né? Eles estão mostrando de janeiro a 31 de 12, mas na verdade nem chegamos em dezembro ainda. Então, aqui é de janeiro a junho, tá? Só para vocês saberem. Então, vamos lá na Hot Milhas e fazer uma simulação de 800 mil milhas. Vamos ver aqui o quanto que a Hot Milhas compra de milhas Esmaios, tá? Então, eu vou simular com vocês no site da Hot Milhas, vou clicar aqui na Milhas, eles podem comprar aqui no caso até 700 mil milhas, então me sobraria ainda uma quantidade de milhas para vendê-lo depois, tá? Então, eles compram no máximo 700 mil milhas. Eu sempre jogo, gente, para dois meses, eu nunca jogo para um dia, dois, não. Sempre eu jogo para dois meses, que é onde eu vou ter uma maior receita, tá? E aí, depois você divide isso daí por 12 ou por dois meses, que é o mês que você ganhou as milhas. É seis meses de ganho que eu tenho vendendo essas milhas. Como vocês viram, que é de janeiro a junho, então eu estou dividindo por seis. Então, ok? E aí, se eu pudesse dividir por 12, eu não posso. Ah, não vou juntar mais milhas e tal, já deu para mim. Então, você pega esse valor, divide por 12, que foi a sua renda que você teve durante os 12 meses que vai ter aí. Então, gente, vamos fazer uma simulação aqui sobre as milhas da Smiles conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo vendendo para Hot Milhas. Lembrando que você pode vender para terceiros também, para amigos, para colegas e tudo mais, né? E aí, você coloca o valor que você achar que é interessante. Mas aqui, no caso, nós estamos falando da Hot Milhas, é o valor que eles estão comprando as milhas da gente, né? Então, aqui você não coloca preço. Agora, para terceiro, você pode colocar o preço que você quiser, tá? Então, vamos fazer uma simulação nessas condições aqui da Smiles, tá? Você observa aí que eu estou oferecendo para eles 700 mil milhas Smiles, tá? E que em um dia eles vão pagar esse valor de 9.730, em 30 dias 11.795,68 em 45 dias 12.887,39 e para 60 dias 13.860,39 tá certo? Então, vamos pegar ali, ó 9.730 dividido, tá ok? A primeira opção aí de um dia por 700 mil milhas. Então, eles estão nos oferecendo por 0,0139, ou seja, é 139, para que você entenda, é 1 centavo e 39, então vai dar aí menos de 2 centavos a milha, tá? Então, neste caso aí, está muito ruim. Neste caso aqui, 9.730 por 700 mil, né? O milheiro, então, aqui está 13,90, tá? Então, eles estão me pagando em mil milhas, nessa condição R$13,90, é muito ruim, né? Então, eu não sei como que você conseguiu essas milhas, se foi através de compras de milhas que você pagou, por exemplo, R$19,00, R$18,00, R$17,00, R$15,00, e você está vendendo por R$13,90, tá horrível, tá? Então, 0,0139 vezes mil dá R$13,90, tá horrível, tá? Então, na primeira condição aí, péssimo. Vamos pegar na segunda condição, 11.795,68 dividido por 700 mil milhas, tá? Então, 11.795,68 dividido por 700 mil milhas. Então, neste caso, eles já deu uma aumentadinha, tá? Já foi para 0,01685. Então, R$16,00, e R$85,00 a cada mil milhas, tá? Então, só eu pegar 0,01685, ok? Vezes mil. Então, eu vou encontrar R$16,00, e R$85,00 o milheiro, tá? Também não está legal. Tá? Agora, na terceira opção, que ele está dando 45 dias, eu pego 12.887,3, dividido por 700 mil milhas. Então, ele já aumentou para, de 13 para 16, para 18. 18,41. Tá? Então, cada mil milhas, R$18,41. É a mesma coisa que 0,01841, tá? Aí, vamos para a opção de 60 dias. R$13.860,39, dividido por 700 mil milhas. Então, neste caso, eles estão pagando R$19,80 a cada mil milhas. É a mesma coisa que 0,1980, tá? Então, 0,01980, a cada mil milhas, R$19,80, tá? Não está legal também. Eles estão pagando abaixo de R$20,00 o milheiro, tá? Para você aqui. Então, geralmente, você consegue aí por R$23,00, R$24,00, R$26,00 vendendo as milhas, né? Nessas condições aqui da Smiles, não está legal. Então, essa oferta que eles estão fazendo, não está boa. Isso porque a demanda através da Smiles deve estar acontecendo com maior fervor. Então, eles estão vendendo muitas milhas Smiles e dando o menor preço. Quando, então, a demanda vai ficando escassa, ou seja, eles não vão encontrando pessoas para vender milhas, eles aumentam o valor do milheiro. Então, aqui no caso, só para que você entenda, né? Se você vendesse por R$23,00 o milheiro aqui para eles, vezes R$700,00 mil milhas, você pegaria, pelo menos aqui, R$16,00 mil e R$100,00. R$16,00 mil e R$100,00 para 60 dias, tá? Então, o que que eu posso afirmar para vocês? Se você vendesse por R$23,00 aqui, R$24,00, R$25,00 o milheiro, vamos focar nos R$23,00 que eu foquei aqui para vocês. E você vendesse por R$16,00 mil e R$100,00 o milheiro, né? R$16,00 mil e R$100,00 aqui para Smiles, R$700,00 mil milhas, para Hot Millers, e eu ganhasse R$16,00 mil e R$100,00, Então, nós estamos falando que eu posso fazer algumas simulações com você. R$16,00 mil e R$100,00, tá? Em dois meses, eu teria uma renda de R$8,00 mil e R$50,00. Então, 60 dias, eu demorei dois meses para poder receber esse salário. Então, eu teria dois meses aí, R$8,00 mil e R$50,00, tá? Mas eu posso pegar também R$16,00 mil e R$100,00 e dividir por R$12,00. Eu teria uma renda extra de R$1,341,00. Ou seja, eu vendi R$700,00 mil milhas para Smiles e ganhei R$1,341,00 através das milhas que eu vendi para eles, tá? No caso, com a Hot Millers, se eu conseguir por R$23,00. Depois, eu vendo se eu tenho ponto da Latam, eu vendo Latam. Se eu tenho pontos azul, eu vendo pontos azul. E aí, no total que eu vendi, eu vou ganhar X valor. Esse valor, eu posso deixar aplicado, ou eu posso comprar mais milhas, né? Lembrando que nós temos uma quantidade de venda por CPF. Na Azul, é 5 CPFs, no caso, nacionais, internacionais é limitado, tá? Na Smiles, você pode emitir 25 CPFs distintos, então, eles podem comprar uma quantidade de milhas que vai ser transferida para 25 CPFs, durante o ano vigente, ok? E na Latam, 24 CPFs. Então, a Latam, é você mais 24 CPFs, o total dá 25. Na Smiles, você mais 25, o total de 26. E na Azul, você mais 5, o total de 6, tá? Então, neste caso, a companhia aérea compraria de você na Azul, referente a 6 CPFs, na Latam, referente a 25, na Smiles, 26, né? Então, seria essa quantidade de CPF que eles poderiam colocar. O titular, mais os adicionais, podemos dizer assim, referente a CPFs avulsos, tá? Então, conclui para vocês aqui, referente às milhas, Smiles referente a esse aulão, referente a Smiles, tá certo? Leandro, vale a pena eu vender milhas? Eu não vendo. Eu prefiro que vocês viajam, que eu nos próximos vídeos vou mostrar para vocês umas técnicas aí que vocês comprarem em passagem barata. Mas vocês viram aqui que vocês compraram. Compraram milhas com desconto, juntou milhas com seu cartão de crédito com desconto. Leandro, com qual cartão que você junta? Eu uso Smiles quando tem promoção. Então, por exemplo, Bateu, Ganhou do Esfera. Vai cair agora 35 mil milhas do Esfera na promoção Bateu, Ganhou do Santander. Então, o meu cartão é o Santander oficial da Smiles. Se você tiver um cartão, por exemplo, do Pão de Açúcar, também pode valer a pena usar ele aí. Então, a estratégia é o quê? Você usar o cartão que mais pontua. Qual é o cartão que mais pontua hoje? O Pão de Açúcar Visa Platinum. Como a promoção é do Bateu, Ganhou, não tem o Pão de Açúcar, a promoção Bateu, Ganhou é o Cartão Santander, eu foquei no Smiles que atingiu a pontuação máxima aí do clube. Então, eu vou ganhar 35 mil milhas da promoção que o Bateu ganhou três meses de promoção. Ficar atento a essas promoções também. Curtiram aí, Smiles? Vamos pro próximo, então?